Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. Pessoal, essas duas palavras, usar e explorar. Vamos pôr aqui na tela duas fotos de scanner para vocês. Legal? Por que usar o scanner e por que explorar mais o scanner? Pessoal, o que acontece? O scanner, existe um grande conceito que o computador, o scanner com um certo carro, resolve o problema. Poxa vida, o scanner pode mandar uns 10 funcionários embora. Ele vai resolver tudo. Nada disso, pessoal. O scanner não resolve quase nada. Ele vai te dar uma visão rápida e rasteira do estado atual do veículo, através da leitura de falhas da memória eletrônica. Seja, da injeção, do ABS, do airbag, da rede cam e por aí vai. O que temos que ter em mente é que com o scanner temos um ganho de velocidade, um ganho de produtividade muito grande na oficina. Muito grande. Então é isso que temos que ter em mente. O scanner é uma ferramenta cara, muito cara para o padrão brasileiro. Muito cara. Que o scanner auxilia muito no diagnóstico. Muito. Mas não é só isso. Temos que saber explorar mais a ferramenta. Não é só ler código de defeitos e apagar a memória de defeitos. Não é só fazer leituras. Pessoal, existem atuadores para serem testados. Existem ajustes para serem feitos. Resetes para serem feitos. Então muito em cima disso, vamos focar o treinamento scanner automotivo aqui no seu UMEC. Vamos lá. Dionelis de Albuquerque Melo, lá de Brasília, fez o seguinte comentário. Sou muito fã do scanner. Aliás, foi uma das primeiras ferramentas que comprei. Porém é necessário entender o máximo mesmo. Bem como nos sistemas de injeção eletrônica. Acho que ainda chego lá. Chega, com certeza. No final de contas, o scanner é um auxílio para o reparo do veículo. É necessário? Hoje, com a tamanha tecnologia que tem nos carros, é necessário. Mas, mesmo sem scanners, é possível fazer muitos serviços no veículo. Muitos. Até mesmo na injeção eletrônica. Mas, o scanner te dá o que? Velocidade. Pessoal, hoje o tempo é curto demais. Então o scanner auxilia muito na questão de velocidade do veículo. Zé Carlos, Santana Filho. Olá, Estupino. Comprei o scanner há bem pouco tempo e utilizo pouco ainda. Tenho muita dúvida no que se refere ao AF. Vamos ter dicas sobre como ajusta o AF? Sim, com certeza. Agora, a questão é a seguinte. O ajuste do AF, porque o AF em relação ao ar e combustível é fio. É necessário somente em algumas ocasiões. Ele é feito automático no dia a dia. A própria injeção eletrônica vai corrigindo e vai se ajustando. Quando tem que mexer no AF de um carro via scanner? Quando não teve o aprendizado normal. Aquele cliente que estava no carro com álcool, acabando o álcool, ele vai lá no posto, enche de gasolina e já para. A casa dele é ali pertinho. Não deu tempo de fazer o aprendizado. Ou seja, qual é a aglomeração? Mudou o combustível? Rodar pelo menos 10 km por veículo. Não deu tempo. No scanner, você vai lá e acerta o AF. Também, você vai mexer no AF em que situação? O cliente chega e fala assim. Zé Carlos, estou usando gasolina. Faz tempo. Você entra com o scanner em leituras e vê lá que o AF, poxa, você está usando gasolina. O AF tem que ser na faixa de 13 por 1. Está indicando 9 por 1. Está indicando álcool. Por isso, o carro está quadrado. Está ruim. No scanner, você consegue fazer a adaptação. Mas calma. Aos pouquinhos, vamos fazer aí, ter os acessos a essas informações. Dúvida do Emerson. Olá, estupiram. O padrão ARDL dá para acessar de scanner ou só por código de escadas? Pelos dois. O ARDL, aquele conector do MUTEC 700, por exemplo. Também usado em alguns ômegas, vectras, né? Dá para acessar contando as piscadas, jampiando o AIB ou também via scanner. Marcelo Reinaldo de Godoy. Pessoal, no TEC 2, que é o scanner GM, temos até a opção de três mapas de ignição para programações, dependendo da quilometragem do veículo. Por exemplo, vectra com a injeção M154. O scanner genérico também faz essa função. Também você programa os três mapas de ignição. Só que não é o TEC 2 que resolve isso. É que a GM liberou essa programação para esse vectra M154. Ou seja, não é o scanner que fez a diferença. Foi o que a montadora disponibilizou. Dica, em um conector padrão OBD2 e OBD ou OBDBR, não há riscos de queima do scanner, ou de disparo, ou danos em algum componente. O que não devemos fazer é o quê? Não pode inventar, né? Tentar pinar o conector ali, adaptar alguma coisa sem conhecimento. Até dá para pinar, mas tem que ter o quê? Profundo conhecimento do que você está fazendo. Belezinha? Perguntinha. Os scanners genéricos auxiliam o dia a dia do reparador? Resposta, sim, não é? Mas há diferenças em ajustes, em programações e adaptações. Nem sempre é igual. Mas, assim, os grandes fabricantes no Brasil correm muito, muito, muito atrás disso. O que ajuda muito os reparadores do Brasil. Belezinha? 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 A CIDADE NO BRASIL